Apesar de lúcida e trabalhando aos 94 anos, a atriz Fernanda Montenegro, que é aposentada e também recebe uma pensão deixada pelo marido, Fernando Torres, foi considerada morta pelo INSS. Segundo o processo, movido contra a instituição, os benefícios foram suspensos em 2019. Como em 2020 as agências fecharam por causa da pandemia, ela teve dificuldade para realizar a prova de vida. O cantor Martinho da Vila teve a aposentadoria suspensa pelo mesmo motivo. O artista teria ficado sem receber o benefício de 2021 até o ano passado. A advogada previdencialista Carla Cristina orienta pessoas que enfrentam o mesmo problema. O primeiro passo é procurar a agência do INSS. Demonstrar que está livre, que é a reativação desse benefício também. Aqueles valores retroativos que ficam o tempo ali sem receber, pode também ser solicitado junto ao INSS o pagamento desses valores. E caso o INSS se recuse a pagar esse período ou mesmo reativar o benefício, pode ingressar com ação judicial para poder viver esses valores ou até mesmo também reativar o benefício. E se ficar comprovado que o INSS negou, suspendeu esse benefício, cancelou o benefício de forma indevida, pode ainda ser condenado em danos morais. A prova de vida é um procedimento necessário para que as pessoas continuem recebendo o benefício e claro, para comprovar que estão vivas e evitar fraudes. Até o fim do ano, nenhum benefício vai ser cortado por conta da nova maneira de fazer essa verificação. Agora, renovação de carteira de habilitação, vacinação, votação, situações desse tipo, já irão direto para o banco de dados do INSS e serão suficientes para essa comprovação. Quem não teve acesso a nenhum desses sistemas, quem não passou por nenhum desses processos, desses procedimentos, pode ainda assim, ainda que não seja obrigatório, procurar a agência bancária que recebe o benefício para fazer a prova de vida ali. Pode procurar também a agência do INSS e também pode, através do aplicativo Meu INSS, fazer uma upgrade para a conta para ela virar ouro e fazer a prova de vida ali no aplicativo do Meu INSS sem precisar de um dano nenhum. A atriz Fernanda Montenegro ganhou a causa obrigando o INSS a arcar com os pagamentos retroativos que chegam a mais de 334 mil reais. Já o cantor Martinho da Vila também precisou abrir um processo parecido. O INSS informou que o benefício do artista foi reativado em dezembro de 2023. A advogada reforça que o prazo para realizar a prova de vida mudou. Antigamente era no aniversário da pessoa e agora não é mais assim. São 10 meses após a última prova de vida que a pessoa fez. Então lá no aplicativo Meu INSS também ela vai ter essa informação, vai clicar lá, vai poder ver quando foi que ela fez a última prova de vida dela, fazer os cálculos ali. Se já tiver 10 meses ela tem que fazer novamente a prova de vida.